Mensagem do dia 1 do 3 de 1996 O que virá? Vai chegando o momento que o homem não terá mais tempo de se corrigir pela própria preocupação que passa na sua vida Não terão sossego com o crescimento dos ladrões que irão surgir Irão surgindo Gente que nunca roubou vai roubar Mulher que nunca pensava enganar seu marido vai enganar Crianças que não sabiam quase nada da maldade passarão a saber para sobreviver Assim será nesses últimos tempos Feliz do homem que possui sua morada fora da cidade Nela o medo crescerá assustadoramente O vandalismo crescerá muito rápido devido a falta de emprego Outros por não quererem trabalhar E muitos que estão endividados e não tem mais saída A paz que era a única solução Não a souberam manter Ela só existiria se a humanidade Procurar se obedecer pelo menos dentro da minha igreja Com seu devido respeito e olhar para os seus irmãos mais pobres Isto porém não acontece Agora o mundo passa a ser um covil de ladrões e de prostituição Bento meu filho A droga como é chamada já diz tudo Fede mais que um animal morto Sendo que para este Criei os urubus Para acabarem com sua carne estragada Agora o que o diabo plantou Só o homem consegue devorar Que é a cocaína O crack E a maconha Vê meu filho Nenhum animal que eu criei Consome nada disso Assim Dia após dia Aumentarão os assaltos Os roubos Os sequestros Os assassinatos E muitos tirarão órgãos das crianças Para vendê-los aos mais ricos Tudo isto pela ganância do dinheiro Ah, meus filhos O que se espera daqui para frente Se os olhos de vocês pudessem ver De joelhos cairiam por terra Pedindo socorro ao vosso Criador Mas como a vaidade O luxo E toda a ambição que cada um tem Não deixa ver essas coisas Não esperem que tudo isto vai passar Ao contrário Vai aumentar Quando minha mãe falou em Fátima Para as três criancinhas Que a humanidade se voltasse para seu Deus Quase ninguém deu ouvido Foi a minoria que acreditou De lá para cá O ser humano vem pecando cada vez mais A terceira previsão foi esta Casas seriam arrombadas Famílias inteiras seriam mortas Ratos Ratos Envenenariam as ruas das cidades Com sua urina Os prédios Começariam a receber insetos venenosos A sujeira pelos estragos Das enchentes Deixaria um mau cheiro na cidade Os hospitais Não acumulariam mais os doentes A fome Correria pelas periferias Onde estão os mais pobres A justiça Não ligaria Mais para os assassinatos Entre os membros da minha igreja Assim como venci a morte Também irei vencer Satanás Para nunca mais incomodar vocês Um novo dia está para nascer É só ter um pouco mais de paciência Porque o que é meu O diabo não rouba mais Cada um que já tem O meu sinal Ele conhece Sinal Pentecostal Para os que já derramei as graças Para ficarem livres Deste tirano Vejam que muitos Não tiram suas roupas Na frente dos outros Não ando nas noites de tentação Não vivo em salão de beleza Guardo os meus direitos Confessam-se Recebem o meu santo corpo Continuo rezando o santo rosário E ajuda o que pode O seu irmão mais pobre Esses são chamados Filhos de Deus Por outro lado A maioria Nada disso enxerga Só penso no seu conforto Não ligo nem para o seu próprio corpo Fazem dele como se fossem animais Que fazem tudo na frente Um dos outros Assim irá caminhando esta gente Para um grande holocausto E lá Todos serão queimados vivos É triste para mim Ver o que eu criei Com maior amor O homem E a mulher Ter que perdê-los Para o Satanás Obrigado meu filho O mundo começa a despencar Pelos escolhidos Minhas mãos Nem Não deixarão Tudo ser destruído Fique com a minha paz Jesus Mensagem O que virá? Ah meus filhos O que se espera daqui para a frente Se seus olhos Pudessem ver De joelhos Cairiam por terra Pedindo socorro Ao vosso criador Não esperem Que tudo vai passar Ao contrário Vai aumentar No começo do programa A pessoa mandou um e-mail Pedindo que logo passasse A pandemia E olha o que a mensagem diz Não esperem Que tudo isso vai passar Ao contrário Vai aumentar Por quê? Porque quando minha mãe Falou em Fátima Para as três criancinhas Que a humanidade Voltasse para seu Deus Quase ninguém Deu ouvido O que Nossa Senhora Veio fazer em Fátima? Ela não veio simplesmente Visitar as crianças Provar que ela existe Ela veio falar Sobre o pecado Que as pessoas Voltassem para Deus Que se convertessem E que pecado Que ela falou O pecado da carne É o pecado Que mais leva Almas para o inferno E foi isso também Que o pai Viu e falou A vida toda O pecado Do adultério Não é só Quem é casado Quem é solteiro Também Não pode viver Em adultério É pecado Nossa Senhora Falou É o pecado Que mais leva As almas Para o inferno E também Ela falou Sobre as vestes Vestir com modéstia E muito pudor Foi o que o pai Viu também Lá em Cascavel Diga meu filho Para as minhas filhas Olhem nas minhas vestes Quem não acredita No profeta Por causa disso Também não pode acreditar Em Nossa Senhora De Fátima E porque não acreditam Tudo isso Não vai passar Só vai piorar Porque diz aqui Agora o mundo Passa a ser um covil De ladrões E prostituição Não existe mais respeito Não existe mais pudor Moral Não existe mais isso As pessoas perderam A noção do ridículo Elas destroem A sua própria vida A vida de suas famílias Por um prazer Que vai levar Para o inferno E é por isso Que essa epidemia Não vai passar E se passar Virar coisa pior Porque o homem Colhe o que planta A Nossa Senhora Pediu Voltem para Deus E ninguém Deu ouvido A terceira previsão Foi essa Casas seriam arrombadas Famílias inteiras Seriam mortas Ratos Envenenariam As ruas das cidades Com sua urina Os prédios Começariam a receber Insetos venenosos É isso que a gente Está vendo E nem vendo Acreditam Não é que não acreditam É porque não enxergam E porque não enxergam Esses dias Estava vendo na internet Também um comentário Um moço falou Uma arma Que eles usam Também Para destruir A humanidade É a pornografia Quando a pessoa Só vive vendo besteira Escutando E fazendo besteira Ela fica Na mão do diabo Ela fica tola Ela não enxerga Ela não fica mais sensível A nada Ela não se importa Se os outros estão morrendo Se o mundo está acabando Não, eu quero ver no lodo Eu quero ver no lixo Eu não enxergo mais nada Só o pecado Isso é uma arma Muito perigosa Que está sendo usada Há muito tempo E a Nossa Senhora Vinha avisando Esse pecado É o que leva Mais almas Para o inferno E é o que está Deixando as pessoas Afastadas de Deus É o pecado Da pornografia A impureza A imoralidade Ser casto Hoje em dia Parece que é vergonha As pessoas Debocham De quem é virgem As pessoas Debocham Da casa Que exige respeito Aqui em casa Mesmo Debochavam Do pai Porque pedia respeito Nas vestes Os próprios parentes Debocharam De nós Acham que é vergonhoso Ser decente Olha a lógica Do diabo É vergonhoso Ser decente E ser vulgar É o certo É o bonito É o correto É o moderno E olha o que leva O modernismo A ignorância O que está sendo Como o gado Obedecendo O homem Não a Deus O homem O homem não tem escolha Ou obedece a Deus Ou ao demônio A gente não vai viver Perdido no espaço Ou a gente vai pro céu Ou vai pro inferno E quem não quer Obedecer a Deus Que é a maioria Hoje em dia Na face da terra Vai obedecer ao homem Que é Inimigo de Deus Que será o líder Dessa terra Por pouco tempo Porque Deus disse Quando As coisas começaram A apertar mesmo Quiserem colocar o chip Em todo o mundo Os seus serão Arrebatados Deus vai defender Os seus O mundo Começa a despencar Pelos escolhidos Minhas mãos Não deixará Tudo ser destruído E quem são Os escolhidos Ele fala aqui Não tiram Suas roupas Na frente dos outros Não andam Nas noites De tentação Não vivem Em salão De beleza Guardam Os meus direitos Confessam-se Recebem Meu santo corpo Continuam Rezando Santo Rosário E ajudam No que pode O seu irmão Mais pobre Esses Serão Chamados Filhos De Deus E porque as pessoas Não acreditam Não obedecem Os mandamentos De Deus Acreditam E obedecem Tudo que o homem Manda Tem medo De tudo Tem medo De perder O dinheiro Tem medo De perder A fama Tem medo Agora de ficar Doente E olha o que a gente Está falando No programa Não é para Desafiar Ninguém Mas tenham Fé Gente Não acreditem No que o homem Fala Acreditem Em Deus O profeta Falou ainda Essa semana Que teve Uma tuberculosa Aqui em casa E Deus Não permitiu Que a doença Se espalhasse Aqui em casa Tenham fé Aconteceu também Isso em 1918 Está aqui o livro Do padre Padre Pio Que chegou Essa semana Para a Márcia E ela trouxe Para mim Essa parte Que fala No final Do verão De 1918 Ainda no furor Da grande guerra A terrível Pandemia mundial Do vírus Da gripe espanhola Se abateu Sobre o sul Da Itália E as filhas Espirituais Do padre Pio Foram até ele Aterrorizadas Implorando-lhe Que a salvasse E ele disse Nunca temam Coloquem-se Sob a proteção Da virgem Não pequem E a doença Não as vencerá É isso que Todas as mensagens Falam Andem no caminho Certo Confessem Seus pecados Rezem Andem bem vestidos Olha o que O padre Pio Não pequem E a doença Não os vencerá Desde 1917 117 A Nossa Senhora Fala sobre isso Sobre o pecado Da carne Sobre as roupas Sobre as modas Sobre o desprezo Ao Santíssimo Sacramento E a humanidade Não liga A humanidade A humanidade acha Que Deus é misericordioso Na última hora Ele perdoa Aí vem as consequências Agora Deus não é bom Agora Deus esqueceu De nós Agora eu vou obedecer O governador Agora vão vir Os comunistas E vão botar ordem Eles querem tirar É a sua fé Eles querem tirar Deus da sua vida Porque tirando Deus da nossa vida Eles levam o corpo E a alma É isso que fala Também no evangelho Não tem mais Os que matam o corpo Mas sim aqueles Que podem levar O corpo e a alma São esses comunistas São esses ditadores Que agora querem Até proibir As missas Na internet Lá em Portugal Cercaram um santuário Agora da 13 de maio Com policiais As pessoas Não chegarem Nem perto do santuário Isso é por causa Da doença? 3.500 guardas Para proteger O santuário De doença? Hipocrisia Isso Aí algumas igrejas Estão abrindo Servindo as pessoas Em bandeja de plástico Santíssimo Sacramento Isso é para defender A pandemia? Não Isso é deboche Vão debochando Enquanto podem Porque o castigo Vai vir A Nossa Senhora Mostrou tudo Em Fátima Em 1917 E vai se cumprir O anticristo Vai vir E vai levar Essas pessoas Que não deram atenção As mensagens dela Que pediam o que? Penitência E conversão E conversão é o que? Deixar de ser imoral Usar roupa decente E respeitar O santíssimo sacramento Foi isso que o profeta Falou até o último dia Da sua vida Respeitem a Deus Porque senão Vocês vão com o inimigo Tchau 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 Tchau